Está pagando, pô, eu estou pagando 100 para ganhar 100. Então, são os meus 100, tem 100 no pote, o cara aposta 100, então tem 200 no pote. Você tem que pagar mais 100, então o pote vai a 300. Você está pagando 100 para ganhar 300, então você precisa de 33% de equidade, da sua mão precisa de 33% de equidade. Eu já vou falando esses termos aqui, mesmo se parecer um pouco confuso, mas para vocês irem se familiarizando para alguns, para outros eu sei que é tranquilo. Então, a sua mão contra o range dele, se tiver 33%, você pode pagar. Só que às vezes eu dou esse call com 20%. Ah, mas por que? Você precisa de 33? Acabou de falar que precisa de 33. Porque eu tenho Reverse Implied Odds, tem 10 blinds no pote e o cara tem 100 blinds para trás. Então, eu sei que se bater, a chance de eu ganhar aquele 100 é alta. Então, eu tenho o Implied Odds. O Reverse Implied Odds é quase a mesma coisa que o Implied Odds, mas é o Implied Odds do mal. Se bater, ele perde e vai perder muito porque não vai ter como escapar.